e fala pessoal beleza alô você estamos de volta e estamos chegando aqui na cidade de Machado a capital da banana é banana dá de pau meu amigo a estrada aqui não tá nada boa é muito buraco tem que estar esperto no bagulho essas curvas cabulosas aqui de Machado tudo isso aqui é banana tudo isso aqui é banana ele tá ligado no retrovisor o tempo todo é o tamanho do buraco e tem que tá o ônibus arrebentando pelo buraco ali ó eita lasqueira meu amigo é problema vamos lá olha só aqui o Machado para você o que é que tem Machado que tem no Rio de Janeiro é o Machado ela fica aí vai baixar fica no alto uma montanha meu amigo uma subida aí tá subindo subindo e você vai comigo agora fazer essa segunda aqui até Machado Oi oi faz pedra na pista perigoso o rapaz tá levando ali uma bandeja de picanha para cá e aí tá e olha bem vindo a Machado capital da banana aqui a porta banana para todo lugar não passa o que se a gesto São Paulo Rio de Janeiro Seasa aqui também Pernambuco é banana para tudo quanto é lugar minha época de colheita aqui da safra aqui mesmo aqui Carreta e mais carretas me carregando Deixa eu ir pra aqui Vocês vão ficar embaçado Começando aqui a nossa subida Pra Machado, pra cidade Pra descer É uma beleza, agora pra subir Dá trabalho, aí só tem um pedal Misericórdia Falar em pedal, a gente tá pegando Pesado no pedal, meu parceiro Semana a gente pedalou 81km Aí um dia eu pedalo 80, um dia eu pedalo 40 Um dia eu pedalo 80, um dia eu pedalo 40 É pra ir variando, é três vezes por semana Olha essas carretas aqui Tá subindo devagarzinho Aí na terça Na terça eu pedalo 40 Na quinta eu pedalo 80 E assim a gente fica variando Vou até fazer uma revisão na minha bike Minha bike tá O pneu tá ficando caramba Então como eu tava te dizendo Então na subida aqui de Machado Tudo banana, meu amigo É banana A dar de pau Gasolina 5,37 Aí, bem-vindo a Machado Na manhã da cidade tem esse arco Aqui na zona da mata Vamos atender um parceiro aqui Depois nós vamos descer para Carpina E continuando Olha aqui a nossa subida O pedal aqui sofre Eu nunca encontrei ninguém pedalando aqui Machado Também que esse monte de ladeira aqui Só ter aqui a dor de pau Ou acabar entre forma ou infarto Eita delícia Vamos embora Vamos embora Continuando aqui na sua subida Vamos lá O que é que tem em Machado Que tem no Rio de Janeiro Será que é a Avenida Brasil? Eita Avenida Brasil O negócio ali assim Nisso, meu parceiro Quem já passou por aí Sabe do que eu tô falando Ela começa Depois de sair da Serra das Araras Ela sai daqui Porque ela vai se afinando Afinando aí Uhul Aí fica Aquele moído Vende-se Olha aí De graça Olha aí Só banana, pessoal Só banana Exporta banana Para todo o Brasil Estado de Machado Uma coisa que o pessoal Não é muito chegado aqui É a capacete Pessoal Não é nada Chegado aqui É a capacete Olha aí Capacete É um capacete No chão ali Eita O papudinho ali Tá Tá ressacado Olha que visão Galera Bonito, né Não Só banana Olha aí O que é que tem Em Machado Que tem no Rio de Janeiro O Cristo Redentor Tá vendo Olha aí O Cristo Redentor Para você Vamos embora Vamos chegar aqui no cliente Então vamos almoçar Primeiro O cliente vai abrir Daqui a 30 minutos Aí a gente faz Aquele almoço Logo Que eu tô com fome Tem um local certo Que eu almoço Aqui em Machado Eita Esse engarrafamento Aqui O que é que tá rolando Aqui, pessoal Eita Agora Agora eu vi Problema Agora Eita O carro Carreta tá mandando Abrão Olha só Que a gente Tá com o tamanho Da fila Vamos embora Quero almoçar Porque eu tô com fome Oita Aquelas lombadas Vamos embora E aqui Machado Descendo Subindo Descendo Subindo Descendo Subindo O cliente Tá fechado Tá fechado Então Tá abrindo Daqui a pouco Que é uma hora Um e meia Mais ou menos E abre Enquanto isso Nós vamos pegar Um almoço Aqui Rapidinho Tem um local Aqui que faz Um almoço No capricho Eu tô sempre aqui Sempre que eu atender Os parceiros Aqui Em Machado E continua Aqui a subida Meu amigo E os quebra-mola Tamo em família Olha aí Vamos entrar Vamos entrar aqui Na praça Da matriz Se tem moto Aqui é porque Pode estacionar Olha ali O meu local De almoço Vamos almoçar Vou deixar aqui Vou deixar aqui na frente Ok A igreja da matriz Isso Ok pessoal Vamos almoçar Valeu Vamos lá E aí